Oi pessoal, tudo bom? Já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo hoje. Não consegui porque estava muito barulho aqui hoje em casa. Acordei cedinho para fazer aqueles vídeos antes de ir para o trabalho. E estava muito barulho com máquina passando aqui embaixo porque estão recapeando o asfalto. Tentei gravar na hora do almoço, também não consegui. Aí eu cheguei mais cedo para poder gravar ainda com a luz do dia, também não consegui porque ainda continuava barulho. Então agora que já escureceu, o pessoal aqui foi embora, está menos barulhento, então eu vou gravar. Peço desculpas pela iluminação, eu não gosto de gravar à noite justamente por causa da luz, mas paciência, né? Estou prometendo já, já estou devendo esse vídeo para vocês há muito tempo, então hoje vai sair. Bom, finalmente eu vim fazer a resenha para vocês da trilogia Dragões de Éter de Rafael Dracon. São esses livros aqui, tá? O primeiro deles é Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas. O segundo é Corações de Neve. E o terceiro livro é Círculos de Chuva. Eles são da editora Leia, eles são muito bonitos, tá? A capa é bonita, o nome aqui, Dragões de Éter, é em alto relevo e é meio brilhosinho. Então vamos lá. Eu já tenho essa trilogia aqui, eu comprei o box, na verdade, eu comprei o box há mais ou menos uns três anos e só agora eu decidi ler. Depois que eu terminei de ler, eu me perguntei por que eu não li antes. Eu adorei, gente, a história, eu adorei a trilogia e vocês vão saber por que agora. Bom, Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas, assim como os outros dois livros, é um conto de fadas, tá? É um conto de fadas, mas com vários elementos assim, mais modernos e várias referências à cultura pop. É chamada cultura pop, certo? Então, o autor, ele faz referências a bandas de música, a filmes, a desenhos, a jogos de computador. Tudo isso misturado no universo que ele criou para contar esse conto de fadas aqui. A história se passa num lugar chamado Nova Éter, que é uma terra, tá? Nessa terra e essa terra é dividida em reinos. E o reino em questão, onde se passa a história, é chamado de Árzalo. Sendo que a história se desenvolve mais precisamente na cidade portuária de Andreane. Então, nós temos uma cidade onde tem um rei, uma rainha, príncipes, princesas, aí tem fadas, ogros. Ou seja, todos os elementos que um conto de fadas tem, tá? E o que que acontece? O reino de Árzalo, a cidade de Andreane, vem passando por um momento de calmaria, tá? Porque num passado recente, houve uma terrível caça das bruxas. Uma terrível caça às bruxas. Bem sanguinolenta, bem violenta, tá? E nessa guerra contra as bruxas, nessa caça às bruxas, um plebeu, ele se destacou. E ele acabou virando o rei de Árzalo, do reino de Árzalo. E esse plebeu, que hoje, no caso aqui hoje, né? Em relação ao livro. Ele é o rei, se chama rei primo Bramford. E o rei primo Bramford é casado com uma mulher chamada Terra. Essa mulher, ela era uma fada, mas ela desistiu de ser fada em nome do amor pra se casar com o primo. E eles tiveram dois filhos, tá? Um filho mais velho chamado Anísio e um filho mais novo chamado Axel. Anísio, por ser mais velho, é logicamente o redeiro do trono, né? Então ele é o próximo a ser o rei. Então por causa disso, ele teve uma educação mais rígida, ele foi treinado pra ser o rei. Já Axel, que é o mais novo, como ele não tem obrigação nenhuma, assim, né? Lógico, de ser o rei, quem vai ser o rei é o irmão dele. Então ele já é mais garotão, ele já aproveitou mais a vida. Ele já pratica esportes, que é um esporte que me surpreendeu muito, né? E então tem essa grande diferença entre os irmãos. Um é bem mais sério, bem mais responsável. E o outro é mais à vontade. Tanto que o Axel, ele... As meninas do reino de Asam, da cidade, são absolutamente apaixonadas por ele. São loucas por ele. Ele é bonitão, ele é garotão, ele é atlético, ele é bem-humorado, sabe? Então ele tem até fã-clube. Esse já é um grande indício de que o conto de fadas não é um conto de fadas padrão comum. É um conto de fadas que mistura, como eu disse, vários elementos modernos, tá? E aí, pra completar esse cenário dessa história, existem outros personagens que compõem aqui o enredo, né? O elenco da história, que são personagens que a gente já conhece há muito e muito tempo. Quem nunca ouviu aí falar de Chapeuzinho Vermelho? Duvido, né? Quem nunca ouviu aí falar de Vovózinha, Lobo Mau, João e Maria, Pega e Pan, Capitão Gancho? Então, todos esses personagens e outros mais também estão aqui nesse livro. E eles não são somente citados, são personagens que realmente fazem parte do livro e são muito importantes pro desenvolvimento da história. Então, o que o Rafael Dracon fez? Ele pegou essa parada aí da Nova Éter, do príncipe, dos príncipes, da rainha, do rei, juntou a esse reino de Asa, esses personagens tão famosos que a gente já conhece e desenvolveu uma história muito bacana, assim, muito lógica do ponto de vista dele e do meu também, de muitas outras pessoas, tá? Então, é realmente muito legal e é uma história deliciosa. Aí, o que acontece? É muito difícil não dar spoiler nesses livros, nessa história, porque o grande barato da história é você descobrir os personagens, é você reconhecer. Quando ele começar a falar, quando ele começa a narrar, você lendo o livro, ah, esse personagem, aquele assim, assim. Aí, o que acontece? Qual a justificativa que eu vi pro Rafael pegar esses personagens conhecidos e colocar na história dele? E aí, ele justificou muito, de uma forma muito legal e muito inteligente. Ele diz o seguinte, por um acaso, você sabe o nome dela? Não. A gente só conhece a guria pelo nome do Chapeuzinho Vermelho. Aí, ele levanta algumas questões interessantes. Como que, por exemplo, uma mãe manda uma menina novinha levar uma cesta de comida pra avó numa floresta cheia de perigo? Como? Por que que a vovozinha lá dentro da Chapeuzinho, ela mora numa casa no meio da floresta, cheia de lobo, cheia de perigo também, mora sozinha? Por que que João e Maria foram lá até aquela casa de doce? Quem é aquela bruxa que prendeu aqueles meninos naquela casa cheia de doce? Então, assim, o Dracom, ele criou teorias pra responder essas perguntas. E eu achei o máximo, gente. Eu adorei. Também criou teorias pra Capitão Gancho, pra Peter Pan, pra... Ah, não. Gente, eu adorei. Eu achei muito legal. Gostei muito mesmo. Tá? Então, ao longo da história, você vai conhecendo os personagens e eles vão se envolvendo. As histórias são todas entrelaçadas, tanto dos contos de fadas que a gente já conhece, quanto dessa história do reino de Arzalon que ele colocou pra gente. Então, ele vai desenvolvendo isso de uma forma muito gostosa de ser lida e bem bacana. A narrativa de Dracom é especial. Eu gostei muito, tá? Mas, assim, eu vou listar algumas coisinhas que me incomodaram um pouco. O primeiro livro, em específico, Caçadores de Bruxas, tem um narrador que ele é um pouquinho intrometido. Ele é um narrador que participa muito da história, tá? É um narrador totalmente parcial pros personagens principais, vamos dizer assim. Só queria ressaltar uma coisa, tá, gente? Não tem o personagem principal na história. São tantos personagens, as histórias são tão entrelaçadas que você não dá pra saber qual que é a história principal. Qual o personagem principal. Isso, pra mim, criou um dinamismo bem bacana na história. Voltando ao narrador, ele é um pouquinho intrometido, sim, tá? Tinha umas horas que ele me incomodou um pouco. E esse narrador, enxerido aqui do primeiro livro, ele não deixa você pensar um pouco, ele explica tudo. Então, essa coisa muito explicadinha, nos mínimos detalhes que ele fazia questão de, às vezes, interromper uma narrativa pra explicar, me incomodou um pouco. Mas foi só no início. Depois eu acostumei com ele e teve horas que eu me peguei dialogando com o narrador. Concordando ou discordando da opinião dele. Esse narrador, nos próximos livros, tanto em Corações de Neve quanto em Círculos de Chuva, ele fica mais escondidinho. E aí, eu confesso que quando eu terminei o Cazadoras de Bruxas e fui pros outros livros, eu senti muita saudade do narrador. Isso foi bem interessante. Uma coisa que me incomodou no começo, depois eu senti falta. Agora sim, o que eu gostei muito. Os capítulos são bem curtinhos. Eu gosto de capítulos curtos, eu acho que dá um dinamismo bacana, considerando que cada capítulo ele trocava o foco da história. E aí tem aquela coisa, né? Você vê o próximo capítulo, é pequenininho. Aí você vai lá, vou ler só mais um capítulo. Aí quando você vira a folha, ah, vou ler só mais um capítulo. Aí você vai, vou ler só mais um. Quando você vir, você já leu um trilhão de capítulos e aí a história vai, a leitura flui de uma forma surpreendente. Isso é muito legal também. Outra coisa que eu adorei, tá? É que apesar do livro, da história, se passar num período medieval, mas é o universo criado pelo autor, né? É um universo diferente. A gente tem uma diferença interessante aqui entre o comportamento das pessoas, dos personagens do livro. As pessoas mais velhas, elas tendem a se tratar de uma forma mais formal, né? Usam português mais rebuscado, usam formas de tratamento mais hierárquicas, né? As pessoas mais ali do nível da plebe mesmo, já tem outra forma de conversar. E os adolescentes e as crianças, isso é um caso à parte. Tem muita gente que não gostou, mas eu adorei. Eles falam muitas gírias. Eles são super divertidos. Eu adorei esse núcleo adolescente da história. Eles falam gírias, eles cantam rap, eles dançam. Então, é muito interessante. Eu gostei pra caramba. Como em qualquer conto de fadas, tem a história do romance, né? Tem aquela história de príncipes, de princesas. Tem também aquela coisa de o lado bom e o lado ruim, o vilão, o mal, o bem que sempre vence o mal, ou não. E por aí vai. Então, tem todos os elementos de um conto de fadas mesmo, só que numa roupagem completamente nova. E com uma ideia totalmente bacana, que é misturar os contos de fadas. Aí você vai falar assim... Ah, Isa, mas isso é uma ideia que já tá batida, né? Tem séries aí, o Once Upon a Time, que faz isso assim, de forma magistral. Uma série que eu adoro. Tem Grimm, que também mistura vários personagens. O próprio desenho, né? O Shrek, que pegou vários personagens e misturou. Só que, gente, isso é mais recente, né? Tem o quê? De uns dois, três anos pra cá. O primeiro, o Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas, foi lançado em 2007. Então, mesmo que isso já tenha acontecido antes por aí, eu acho que foi uma ideia muito original, assim, do Dracom. Porque agora que isso tá popular, mas na época que ele lançou o livro, isso não tava tão popular, assim. E eu acho que foi bem bacana, bem legal ele ter tido esse feeling, assim. Quanto aos outros livros, gente. Eu não vou falar, como eu disse, eu achei essa... Difícil de fazer uma resenha completa, igual como eu fiz em outras trilogias aí, que fui falando especificamente de cada livro, tá? Porque, como eu disse, o grande barato da história, o grande barato dessa obra, é você descobrir as referências. Então, se eu for falar aqui da história, eu vou acabar dando spoiler demais, vai perder totalmente a graça. O que eu posso dizer é o seguinte, eu vi muita gente falando que esse livro aqui é bem independente. Ele é bem independente, sim. Ele começa e termina de uma forma satisfatória, boa. Mas eu fiquei sentindo falta de continuação, certo? Então, ele continua. Mas se você quiser ler só esse aqui, você vai entender totalmente a história e o objetivo do autor. Agora, esse livro aqui termina com um gancho muito bacana, muito legal, pro segundo livro e assim sucessivamente. Aí, quando eu terminei o quarto livro... Quando eu terminei o terceiro livro, eu fiquei com muita birra de uma coisa que eu não vou poder dizer o que é, tá? Mentira, posso sim. Eu achei que ficaram alguns fios soltos, eu tava pronta já pra reclamar com todo mundo. Aí, eu fiquei sabendo, tá? Tem um grupo, uma comunidade... Não, comunidade é coisa de gente velha que usava o ocult, né? Não. Como é que chama no Facebook, gente? Eu acho que é uma página, né? Não sei. É um grupo. É um grupo. Um grupo somente do Dragões de Éter, lá no Facebook. E aí, o que que acontece? Lá, eu fiquei sabendo que o Rafael vai escrever o quarto livro da série. Então, eu espero que essas pontas soltas e o seu Rafael sejam totalmente preenchidas com o quarto livro. Agora sim, gente. É um livro... É uma história em foto juvenil, tá? É uma história em foto juvenil. Em alguns momentos, principalmente no Caçadores de Bruxas, eu tive a sensação de que era até uma história infantil demais. Uma narrativa bem infantil com histórias infantis. Que não quer dizer que é uma leitura pra crianças, tá? Não quer dizer também que adultos não gostem. Eu adorei. Mas, no geral, eu achei ele bem mais leve. Acho que a palavra é essa. Ele é bem mais leve do que os outros dois livros. Resumindo, gente. Chega que eu acho que eu já falei muito, né? Recomendo muito, muito a trilogia completa. E eu aguardo muito o próximo livro. Viu, seu Rafael? Bom, gente. Então, essa foi a minha resenha da obra de Rafael Drapon. Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas, Corações de Neve e Círculos de Chuva. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não se inscreveu aqui no Lido Lento, faça sua inscrição. Porque aí você vai acompanhar toda a atualização aqui que eu fizer. Se você ainda não curtiu a página, a fanpage do Lido Lento lá no Facebook, vai lá. Porque lá a gente conversa mais, tá bom? Então, gente. Obrigadão por assistir. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Leiam sim que é muito bacana. Eu recomendo muito mesmo, tá? Um beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo, gente. Obrigadão. E até o próximo vídeo.